Olá, amigos. Então, pra vocês que não... Saúl, seu capa safado. Faça a vontade de Deus, não faça a sua, não. Oi, amigos. O que eu quero falar é... Felina brinca. Mas, Saúl... Olha só que legal. Bonito. Olha lá. Olha só que legal. Vamos andar na arruela, faltando uma porca na cabeça. Eu sou o rei. Você pensa que está fazendo certo, mas está fazendo errado, rapaz. Quero dizer pra vocês que, nesse momento, eu nem sei o que estou falando.